Feriado prolongado e as estradas mais cheias. Quem está viajando e precisa parar para ir ao banheiro, beber água ou até para fazer um reparo no carro, pode contar com os postos de atendimento ao usuário nas rodovias concedidas. É que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a NTT, determina que as concessionárias disponibilizem esse serviço. E durante o feriado, a operação é especial. Aqui nesse posto na BR-040, próximo à cidade de Lusiana, uma viatura extra foi disponibilizada para atender os viajantes. Em todo o trecho sob concessão dessa empresa, 28 ambulâncias e 31 guinchos fazem o atendimento médico e o socorro mecânico de quem precisa. De Lusiana, em Goiás, Thaisa Dias.